Bom dia gente, tudo bem? Hoje é domingo, hoje é o dia do nosso churrasco, dia 25 de novembro de 2018 e eu vou fazer ali ó, o nosso arroz farofado. Eu vou mostrar passo a passo pra vocês, tá? De como esse arroz vai ser feito e vou mostrar todos os preparativos, tá bom? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, clica aí no gostei, compartilha com seus amigos, se inscreve no nosso canal, tá bom? Um beijo! Gente, aqui ó, eu tô fritando bem, tá? Esse olhinho aqui, que tá soltando dele, nós vamos fazer o arroz, tá? O arroz branco, eu vou mostrar passo a passo pra vocês. Olha, deixa eu dar mais uma fritadinha. Aqui, eu já lavei o arroz, ó, aqui eu coloquei seis copos de arroz, né? Porque é bastante gente, então vai render bastante. Esse arroz aqui, vocês podem fazer ele em grande quantidade, tá? E ele não estraga, pode comer frio ou quente. Eu prefiro comer frio, é muito bom pra comer com churrasco, tá bom? Aqui já tá a farinha, eu vou colocar a farinha de mandioca torrada, e aqui o colorado nós vamos usar, e eu vou mostrar como que faz. Eu coloquei só mais um pouquinho de azeite ali, pra aproveitar esse alinho, pra ficar bem gostoso o nosso arroz. Da nossa calabresa, que eu piquei ontem, vou jogar aqui dentro dessa panela, pra pegar o gostinho, né, da calabresa também. Então, ó. 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 Agora, a fi a fichinha de sucra. Vou colocar tudo direitinho, ó, um pouco de raudura. Ó. 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 E vamos deixar fritar, tá bom? Eu vou espremer um limão aqui, eu não vou colocar sal, porque a calabresa já tem sal e o bacon também tem sal. Então é só mesmo espremer um limão não, vou colocar dois limões, tá? Porque a receita é grande. Ó, já tá ficando bem brilhante, quando tá brilhante assim, ó, porque tá úmido, tá? E a calabresa já tá dando uma torradinha boa. Se quiser deixar dar uma torradinha, pode, eu já coloquei aqui o suco com dois limões. Gente, essa cozinha aqui estou, eu esqueci de falar, é do meu condomínio, tá? Salão de festa, onde vai ser a festinha de aniversário da semana que vem. Eu já tô tendo alguns preparativos, assim, a creme quer dizer, eu já liguei algumas coisas, né? Ela tá fazendo a festinha dela. Eu vou mostrar depois pra vocês aqui o salão, a fraqueira. Então, ó, só deixar fritar só mais um pouquinho. Olha, aqui agora, o que que eu fiz? Eu tirei aqui da panela, ó, que eu vou fazer o arroz aqui, tá? E aqui eu vou, eu, eu, é, como fala, escorri pra sair aquele caldinho ali, ó. Um pouquinho de óleo que eu vou fazer o arroz agora, tá bom? Agora eu liguei eles ao torno e agora a coifa, né? Agora eu vou colocar aqui alho, tá? Pra gente poder fazer o avanço. Eu vou pegar essa quantidade aqui. Vou dividir em duas etapas, tá? Em duas panelas pra fazer o arroz branco, tá? Ó, meia colher de pau. Agora eu vou misturar o alho. O cheiro tá incrível aqui. Vou colocar metade desse arroz aqui, tá? Porque esse arroz aqui rende bastante. Ele é o prato fino que eu uso, tá? Olha, acabei de colocar na sua arroz. Você pega o que está dentro. E a água eu vou acender novamente pra que ela perca. É pra fazer arroz nessa crostinha, tá, gente? Da panela que eu retirei ali o... O bacon e a calabriga, tá? Coloquei nosso arrozinho aqui pra ir refogando. Pra ficar tudo certinho. Aqui, agora eu vou fazer a farofa passo a passo com vocês. Eu vou mostrar como que eu faço, tá? Aqui ficou a outra parte do arroz que eu vou esperar que ele fique pronto. Pra usar a mesma panela. Porque a mesma panela já fica aquele gostinho gostoso do arroz que tem aquela raspinha, tá? Vou usar essa farofa pronta aqui, ó. De mandioca temperada. Eu gosto dessa Minas Gourmet. Que ela é muito legal. Foi R$17,98. Ela é prêmio. Muito boa. Mas pode usar a farinha de mandioca torrada ou a farinha de mandioca normal, tá, ó. Essa daqui, ó, é a farinha de mandioca torrada, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Olha, agora já tá esquentando aqui o nosso olhinho. Olhinho. E aqui nós vamos fazer a nossa farofa, tá? Deixa esquentar bem. E eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Agora, aqui nessa panela, a gente vai colocar um pouquinho de alho. Só um pouquinho, ó. Pra dar, é... Um gostinho, um sabor, tá? Vamos refogar o alho. Nosso arroz tá aqui cozinhando. Eu vou usar colorau, tá bom? Ó, colorau. Tá dando pra ver? Eu vou mostrar pra vocês a quantidade que eu vou usar. Que nós vamos jogar aqui dentro, tá? Ó, já deu uma douradinha no nosso ar. Agora eu vou pegar novamente a calabresa, ó. Tá? Com o bacon já frito e vou jogar aqui dentro dessa panela. Eu não tenho panela muito grande, gente. Então a gente improvisa, né? Vou deixar tudo na descrição pra vocês. A receita do arroz, tá? Ó, agora a gente dá uma mexidinha. Mexer bem. Se quiser colocar pimenta do reino, pode pôr, mas eu não vou colocar não, tá? Deixa eu ver a nossa cozinha, tá quase pronta. Vou pôr um pouquinho mais de água. Ó lá. Agora aqui dentro, eu vou colocar o nosso colorau. Tô cortando aqui. Ó, eu abri o colorau. Ele é um corante natural, tá? Ó, uma colher de sopa, porque ele também é um pouquinho forte. Então eu vou colocar por enquanto uma colher e vou ver se precisa colocar mais. Então nós vamos misturar aqui. Tá bem úmido o nosso recheio. Ó, vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Não sei se vai dar pra vocês verem. Vou pegar um pouquinho aqui na colher. Ó. Tá vendo? Pode deixar dar uma fritadinha. Vou colocar só mais meia colher. Ó, meia colher só. Eu vou colocar mais de colorau, tá? Porque tem que ficar bem vermelhinho o nosso arroz. Tem que fritar, tá? Depois, dar uma passadinha sempre no colorau, tá? Ele que vai dar a cor pro nosso arroz. Eu vou colocar só mais um pouquinho de azeite aqui. Pra ele ficar um pouco úmido. Pro colorau dar uma fritadinha, uma selada nele. Nossa arroz tá quase pronto. Tá quase pronto. Então agora dessa panela aqui, eu vou transferir pra um refratário não. Uma tigela bem grande, pra eu fazer a farola. E eu já volto pra mostrar pra vocês. Ó, aqui tá a nossa panela com a nossa calabresa. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar tudo nessa tigela, tá? Ó, fica bem vermelho mesmo a lá panela, como tá o fundo. Fica bem vermelho, tá? Sobre esse resíduozinho aqui, eu vou jogar um pouquinho de farinha aqui. Vou pegar meu tesouro aqui. Então o salmo tá quase pronto. Ó, aí eu vou jogar um pouco de farinha aqui dentro. E um pouco aqui, ó. Pra dar uma mexida. Você vai falar, ah, não fica seco esse arroz? Não, não fica seco, tá? Não fica nada seco. Ó, agora aqui com a colher de pau, eu tô dando aqui uma... Vocês vai dar pra ver aqui, ó. Ó, aqui, eu passei bem, ó, a colher de pau, pra a colher de pau absorver bem aqui essa raspinha da panela. Tá bem? Agora eu vou transferir aqui pra tigela. Tá nessa pedida, assim? Mais uma raspinha aqui, deixa eu tirar aqui. Esse arroz é excelente pra churrasco. Façam que vocês não vão se arrepender. Ó. Agora aqui eu pego a farofa e dou uma mexida, ó. Tá vendo? E fica bem vermelhinho, ó. O arroz já tá pronto, a primeira parte. Você vai falar, nossa, como fica vermelho. É por causa do colorau, tá? Olha que bonito. Então eu vou esperar ali o arroz esfriar um pouquinho, pra poder tá fazendo a nossa mistura, tá bom? Porque não pode ser com arroz muito quente, tá? Pra colocar essa farofa aqui. Pessoal, nessa tigela aqui, eu coloquei o quê? Eu tirei, né, o bacon e a linguiça calabresa, tá bom? De lá daquela panela. Aí ficou um resíduo aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês, dentro da panela. Ó, e com esse resíduo aqui, eu coloquei um pouco de farinha e daquela farofa aqui, pra tirar aquela raspinha, tá bom? Aí eu transferi dessa panela, pra essa tigela, ó, o arroz. O arroz não, o bacon e a calabresa. Olha como fica vermelhinho, tá vendo? É por causa do colorau. Essa é a nossa farofa, tá? Pro arroz. Então aqui, ó, o arroz já tá pronto ali, a primeira parte. O que que eu vou fazer? Esperar ele esfriar um pouquinho, que não é legal misturar tudo quente, tá? Deixa um pouco amornar o arroz, pra depois a gente tirar. Eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Então tá pronto aqui, ó, a nossa farofa, tá bom? É uma farofa normal, de linguiça calabresa e bacon, tá? Olha, agora aqui, gente, eu vou fazer o nosso outro arroz branco, tá? Eu já fiz um ali, ó. Ele tá esfriando. Deixa eu mostrar. Ó, tá esfriando o nosso arroz branco, tá? Então eu vou deixar dar uma esquentadinha aqui no nosso olhinho. Lembrando que esse olhinho é o mesmo da linguiça calabresa e do bacon. Ó, vou refogar colocando um pouco de alho. Não lavei a panela de propósito, tá? Pra usar aquela raspinha. Então deixa eu dar uma douradinha aqui, ó, no nosso alho. Agora eu vou jogar o nosso arroz branco. Gente, tá aqui na nossa panela. Tô todo improvisado aqui, gente. Ó, eu vou refogar aqui o nosso arroz branco. Daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês, tá? O outro tá aqui, ó. Tá esfriando, porque eu não gosto de misturar o farofa com a pele quente. Ele fica, assim, meio amarelinho por causa do... Do óleo que ele te fritou, tá bom? A linguiça e o bacon. E aqui tá a nossa farofa já pronta pra ser misturada no arroz depois que ele esfriar um pouco, tá? Então daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês. Gente, vou colocar aqui o nosso macarrão já no forno. Prontinho, que eu fiz ontem, vocês viram. Já tem no nosso canal, tá bom? A receita. E daqui a pouco tá pronto aqui o nosso arroz, ó. O nosso arroz branco, ó. Daqui a pouquinho. Tá prontinho. Nossa farofinha tá aqui. Nossa arrozinha tá aqui que já deu uma esfriada. Ó, aqui já tá o nosso arrozinho branco quase pronto. A outra etapa. A nossa farofinha aqui já ficou pronta. Aqui, ó, o macarrão que eu vou colocar no forno. Ali é o pudim, ó. E ali o nosso arroz que tá esfriando. Ó, agora aqui, pra ir adiantando porque o outro arroz tá quase prontinho. Eu vou pegar uma parte dessa farofa e vou colocar aqui, ó, nessa tigela amarela, tá? Pra gente ficar misturando nesse arroz aqui, ó. Então eu vou colocar aqui, ó. Uma parte. Essa outra parte a gente pode misturar aqui depois. Com o arroz que vai esfriar. E aqui, eu vou misturando, ó. No arroz, no próprio arroz, tá? Que ele já tá bem morninho. Não pode deixar nenhuma partinha branca, tá? E vamos misturando, ó. Esse arroz é maravilhoso, gente. Toda vez que eu faço esse arroz, todo mundo gosta. Eu faço em Natal e Ano Novo, que nem vem Natal e Ano Novo. Agora vocês podem fazer também, tá? Mesmo que existem pessoas que fazem churrasco, Natal, Ano Novo e tal. Mas assim, fora outros tipos de comida que vocês fazem de Natal e Ano Novo, vocês podem fazer sim. Tá? Esse arroz é muito bom, muito gostoso. Dá pra comer morno, dá pra comer frio. Muito bom mesmo, muito saboroso e bem temperado, ó. Então, olha que bonito que fica, ó. Olha que lindo que fica. Viu? Você tá brincando ali. E olha só como que ficou, tá bom, gente? Então, daqui a pouquinho, eu vou misturar o restante do outro arroz, tá? Pra vocês verem como vai ficar. Ó, o nosso arroz já está finalizado. Olha quanto que deu, porque a tigela é bem grande. Então, lembrando que aqui tem seis copos de arroz, tá? O prato fino eu uso, porque ele rende bastante, tá? Então, olha como que ficou lindo. Espero que vocês gostem, tá bom? Depois eu vou mostrar aqui como que ficou tudo arrumadinho. Esse aqui é o churrasqueiro que tá fazendo a nossa carinha aqui. e amigo do Thiago, tá? Ele faz um churrasquinho muito bom. Depois eu vou deixar o contato dele pra vocês. Né? Minha esposa não falou, mas não estou falando. Aqui tem carinha. Aqui o arroz como que ficou, ó. Que bonito que ficou. A farofa que a minha prima Adriana fez. A Berenice fez também essa maionese. Minha prima Adriana fez esse vinagrete. E fala aor, né? Aqui é a irmã do rosa, né? É. Então, gente, curte aí o nosso vídeo, tá bom? Pero... Aqui é o nosso vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí